Qual que é a história do Pico que foi pro Pico, não foi pro Pico não, quem que foi barrado na festa, porque o cara não achou o cara de jogador, foi o show do Revela, né? Foi o Val, foi o Val, pô. Do Val Baiano? Não, foi o Val Volante, né? Ah, o Val Volante. Foi o show do Revelação, pô, aqui no Barra Música. Eu, Paulinho, André, tinha mais um jogador que eu não lembro quem era e o Val. Barriu de 50 de show? Não, a gente, o Camarote, Flamengo, um dia depois de ser campeão da Copa do Brasil, aqui contra o Atlético Paranaense. Gol do Elias e do Hernani. Xande com a camisa do Flamengo lá e chamou a gente. O Val Gerilas que ela chamou, pô, Barra Música bombando, revelação no auge. O auge do Barra Música também. Três andares lotados, a gente cheia de segurança pra ir lá pro palco. Aí botaram aí, deram as camisetas assim do Flamengo, a gente colocar um instrumento na mão de cada um, quando o Val foi subir, os caras não se... Não, não. Só o jogador, parente e amigo, não. A gente lá no palco e tá o Val lá. E a gente, caralho, Val, a cara não, a gente é jogador também, porra. Mas o Valzinho é gente boa demais, porra. Mas assim, é só uma história, né, cara? Qual que é do Pico mesmo? Tem uma história boa do Pico, o Anderson Pico. Qual foi? Quando ele foi apresentado? É, qual foi a história, eu não me lembro. Porra, o Pico foi apresentado no Flamengo e... E Luxemburgo, na segunda passagem dele, começou a apresentar a comissão. Porra, o Pico tava, quando foi apresentado, o Pico tava muito acima. Tava, tava redondinho. Muito, muito. E a gente, alguns jogadores, não conheciam o Pico, né, mano? Não conheciam o Pico. E aí, quando eu fui apresentando, eu achei que o Pico fizesse parte... Vim jogar, joguei com ele na Hungria, a gente jogou no mesmo time. Parceiro demais o Pico. E aí, quando o Vanderlei começou a falar, ó, isso aqui é Anderson Pico. Eu falei, pô, Anderson Pico, eu já ouvi esse nome. Aí, eu fiquei pensando, pô, né, aquele cara que jogou no Grêmio, ele, ó, Anderson Pico, lateral esquerdo. Mas é destro, vai ajudar vocês, tal. Mas tá vendo que ele tá bem... Tá bem inchadinho aqui, né? E noche é chato com isso. É, e falou assim, ó. Vou falar uma coisa pra vocês. Ele gosta de tomar 24 garrafas. Quem tomar uma com ele aqui, eu vou mandar embora. Porque você tá vendo que ele tá assim? Se eu souber de algum jogador aqui que estiver bebendo com ele, eu mando embora junto com ele. É que o Rio é foda, mano. Não, mas não tem como, pastor. O Rio é difícil. Você jogou, você sabe. Calô, praia. Porra, futebol, bombom. É por isso que o pessoal fala. Quando joga aqui, joga em qualquer lugar, pastor. O Paulo Nunes fala isso. Você jogou aqui, você vai jogar... Não é jogou no Flamengo. Você joga Flamengo, Vasco. Jogou aqui no Rio, velho. Mas qual foi o momento que deu a treta do Ronaldinho com o Lúcio? Cara, foi... Uma coisa que não é segredo pra ninguém. Foi na pré-temporada em Londrina, quando o Gaúcho levou as meninas pro apartamento, eu acho. Ah, tem esse vídeo. Passou no Fantástico. O Vanderlei que conseguiu o vídeo, né? O cara do hotel entregou o vídeo. É, porque era amigo. Porque a gente já fazia pra... Já era a terceira pré-temporada que a gente fazia lá. Então o Vanderlei tinha amigos com ele. Mas o Lúcio já sabia que isso acontecia, pô. Ah, cara... O clima dele já não tava bom entre os dois, né? Aí acho que isso aí... Acho que o Vanderlei quis medir força com o Ronaldo ali nessa época ali, né? Entregando o vídeo pra diretoria. Dizem que ele falou que eu não quero ele ou eu. Aí acho que o Ronaldo falou ele ou eu. Ele deu essa merda. Ele tinha o vídeo. Deu o vídeo e mesmo assim a Patrícia optou pelo Ronaldo. É, e vazaram o vídeo pra imprensa, né? Então assim... Chega no hotel agora e pede um vídeo de tal dia pra ver se vão te dar. Não vão te dar. E ainda mais se for pra vazar pra imprensa. Então, aí vão no hotel e pede o vídeo da hora, de tal dia, tudo detalhado. Mas o dia-a-dia tava ruim deles? Eles já não se falavam, né, mano? Ah... Eles já não se falavam. No dia do treino. É, pouca coisa. Mas então, o primeiro ano foi... Quando o Ronaldo chegou, todo mundo já falava que eles já tinham tido um atrito na seleção, né? Seleção pré-olímpica. Mas o primeiro ano a gente foi campeão carioca. Ficou nas quartas de finais da Copa do Brasil. Aí foi quarto colocado no Brasileiro. Então, conseguimos a vaga pra Libertadores. Então, tava um ambiente bom entre eles ainda, né? A gente não sabe, na volta de 2012, aonde foi que teve esse problema. Eu acho que pode ter sido na relação dessa... Bem provável que foi nessa parte lá do hotel em Londrina. Do vídeo. É porque eu acho que ele viu o Ronaldo entrando no quarto sete horas da manhã. Aí desconfiou. Aí foi correr atrás do vídeo. O Ronaldo achou que era uma coisa nada a ver, que não tinha jogo importante, era só treino, sabe? Acho que ali rachou de vez. A gente já viajou pra Sucre, né? Na Bolívia. Ficamos dez dias lá ainda pra jogar a pré-Libertadores. Eles não se falavam. E todo dia você só via na internet o Ronaldo e Luxemburgo. Não se falam. Que eram as duas referências, né? É, é difícil. Então, ali... Deve ter tido uma queda de braço. Naturalmente, o grupo acaba ficando do lado do Ronaldo, né? A gente não escolheu o lado. A gente sabia que o clima tava tenso, né? Que a Patrícia iria ter que tomar uma decisão. Mas ninguém sabia. Em nenhum momento a gente fez. Ah, tem que tirar o Vanderlei. Ah, não pode tirar o Ronaldo. A gente... Pô, são dois cachorros grandes. E aí? Eu sei que você se amarrou nesse corte. Então, faz um favor. Aproveita e compartilha com a galera do Zap. Põe no grupo do futebol. No grupo da faculdade. No grupo do colégio. No grupo dos amigos. Nesse grupo aí também não tem problema, não. Compartilha aí.